O Mercosul divulgou uma nota conjunta sobre a situação no Equador, detalhes chegando com Adriano Oliveira. Os atos de violência praticados por organizações criminosas no Equador foram repudiados pelos países que compõem o Mercosul. Em nota, o grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também manifesta solidariedade ao povo e ao governo do Equador. Ainda no comunicado, o Mercosul expressa respaldo irrestrito à institucionalidade democrática no marco do respeito aos direitos humanos. Obrigado.